É isso mesmo, hoje é o dia dos avós e amanhã a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vai realizar uma ação de visita aos asilos e também casas de repouso. Ao meu lado o Carlos Miguel, ele que representa a igreja e vai falar conosco agora acerca dessa ação. Carlos, é uma ação para levar mais alegria aos idosos, essa é a ideia. Com certeza, é uma ação de amor, de carinho, onde as crianças de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vão ter essa oportunidade e conhecer vários idosos que precisam de amor, carinho e atenção. E é isso que nós iremos fazer amanhã. Em vários asilos aqui da cidade, na zona sul da cidade serão cinco asilos que serão visitados e na zona norte será a Associação de Moradores do Bugil, onde 80 idosos estarão lá na expectativa de receber também 80 crianças que farão apresentações, show de talento, vão cantar, vai ter o coral mirim e também vai ter distribuição de brindes presentes para esses idosos. Então vai ser uma tarde de amor e carinho dedicado ao vovô e à vovó. Ok, essa é uma ação de um projeto que vocês têm que ele atua durante todo o ano, né? É uma ação específica, mas ele está aí durante todo o ano realizando ações. Exatamente, essa é uma ação específica do Mãozinhas que Ajudam, são as crianças da igreja. Mas nós temos o projeto Mãozinhas que Ajudam, que abrange tudo isso e muito mais. Como, por exemplo, o projeto Mãozinhas que Ajudam faz reforma de creches, escolas, asilos, limpeza de praça, praia, conscientização da dengue, doação de sangue. Então são diversos projetos que nós realizamos durante o ano. Então esse é mais um durante o ano de 2019. Ok, Carlos, muito obrigado, parabéns pela ação. E nós iremos agora retornar ao estúdio da Peripe TV, parabenizando todos os avós.